O Papa Francisco vai visitar Cuba em setembro antes de ir aos Estados Unidos. Logo depois que a informação foi confirmada pelo Vaticano, o chanceler cubano Bruno Rodrigues afirmou que a passagem do líder católico pela ilha comunista vai ser memorável. Será a terceira viagem de um Papa a Cuba depois da histórica visita de João Paulo II em 1998 e de Bento XVI em 2012. O papel do primeiro Papa latino-americano da história foi fundamental para o restabelecimento das relações entre Washington e Havana. Francisco enviou uma carta ao presidente americano, Barack Obama, e ao seu colega cubano, Raul Castro, no qual pediu o fim das frias relações. A Casa Branca reconheceu que a carta foi essencial para o avanço das negociações.